tem reforço no radar do Coritiba reforço de peso tentando assim enfim ao longo do vídeo só saber a minha opinião mas que tem reforço badalado no radar do coxa tem no vídeo agora a gente vai falar um pouco sobre isso mas antes vamos fazer o seguinte deixa o teu like já no vídeo ajuda muito para divulgar o conteúdo YouTube pega este vídeo e recomenda para mais pessoas e também te recomenda mais vídeos como este aqui futebol mercado da bola mais vídeos do Coritiba Coritiba tá às vésperas de virar SAF amanhã eu vou trazer um vídeo aqui bem legal de Coritiba fontes do SAF contratações futuro que pode mudar no Coritiba então deixa o teu like se inscreve no canal ativa o sininho e as notificações para receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco do coxa contratação também momento muito bom na temporada bom coxa conseguiu sua classificação sem grandes sustos contra o Maitá do Acre 3 a 0 fez o que tinha que fazer né o time grande é o time forte é o time favorito tinha um empate como uma possibilidade também foi lá venceu sem sofrer muito e pega o primeiro vencedor do Real de área real Arquemes Arquemes eu não sei como pronuncia de Rondônia contra o Criciúma provavelmente o Criciúma e vai jogar em casa contra quem for melhor aqui é passar o Real aqui que é o time mais fraco em comparação ao Criciúma então eu sempre acho que o melhor em fase eliminatória pegar o mais fraco às vezes dá uma zebra né a gente viu o Inter tomando para o Globo do Rio Grande do Norte ano passado por exemplo pode acontecer uma zebra não tá impedido mas quanto pior adversário né mais fácil é de ganhar porque menos recurso técnico aquele adversário é então quanto mais fácil for o jogo digamos assim melhor então vamos ver o que acontece aí o Ponte Coxa passou e vai ser favorito contra qualquer um dos dois aí vai precisar vencer para conseguir a sua classificação e o dado importante é que o Coxa tem aí a melhor defesa no quesito não tomar gols em 15 partidas no ano dos times de Série A em 11 jogos não levou gol em 8 isso para um time que sofreu tanto ao longo da temporada e na Série A tomando muito 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 gol é um ponto de evolução porque era o ponto fraco do time em 2022 então é uma grande evolução a gente vê um Coritiba mais coeso na defesa a gente ainda nem viu o melhor dos reforços recentes que chegaram para a zaga do Coritiba por exemplo então a gente já vê o trabalho do Tonio Oliveira que fez isso muito bem no Cuiabá ano passado surgindo efeito então se o Coxa na minha opinião conseguir ter a defesa como um pilar ele tem uma tendência de sofrer menos ao longo da temporada principalmente em relação ao que foi o ano passado eu não vejo o ataque do Coritiba como um super ataque um ataque que consegue sustentar o time bem mesmo com uma defesa fraca eu acho que o ataque do Coritiba não é esse tipo de ataque porque não tem ali grandes atacantes não tem nenhum jogador super diferenciado como por exemplo alguns times tem Gabigol Pedro Soares Hulk Cano Coritiba na minha opinião não tem nenhum jogador ofensivo mas tem um ataque bom tem um ataque bem interessante tem jovens surgindo bem interessante então se o Coxa tiver um sistema defensivo como um todo bem montado que sofra pouco ali na defesa tem um ataque que vai entregar bons resultados e dependendo algum desses garotos aqui consegue desequilibrar então acredito que o Coritiba tendo uma defesa bem coesa ali um sistema defensivo que funcione não vai sofrer tanto nesse quesito o ataque para ganhar jogos, jogos importantes o Coritiba vai ter eu acho que esse é o ponto, precisa de ganhar os jogos onde vai ser favorito então acho que há uma evolução já no trabalho do Antônio Oliveira diante do Coritiba e ele falou isso no início da temporada que precisava melhorar, não dava a tomar tanto gol quanto o Coritiba tomava o ano passado Ademir, jogador atlético mineiro, formação de Minas Super Sports que o Coritiba está interessado, mas não é só o Coritiba o Atlético Paranaense é interessado, o Bahia, o Grêmio, o Vasco e também o São Paulo ele já foi especulado no Inter anteriormente 28 anos de idade, o Galo, segundo a informação e outras informações também que estão saindo topa negociar, mas não por empréstimo segundo a informação tentaram, mas o Galo quer vender se surgir algo bom para todo mundo, o Galo vende até porque o Galo está precisando de grana a gente olha a negociação, por exemplo, do Jair o Galo deixou o Jair sair, o Galo deixou o Keno sair, jogadores importantes, jogadores bons e substituiu com o Patrick e com o Edenilson são bons? São mas, por exemplo, no caso do Edenilson em relação ao Jair e idade custo-benefício que entrega, acho que há uma grande diferença então o Galo está precisando de grana, principalmente enquanto não surgir a SAF enquanto não tiver pronta a SAF do Galo então eles topam negociar, mas tem que ser uma grana que convença eles e a preferência é vender para a Europa porque é um jogador que não é assim, ah, não faz mais parte dos planos faz, é do elenco, mas não é um cara inegociável dentro do Clético Mineiro então o Galo não quer negociar, principalmente com times do Brasil para não fortalecer nenhum possível rival mas ele entende que sim, dá uma grana boa, vai, por isso a preferência é para fora fala-se em 4 milhões de euros e aqui é o ponto para mim que pega mais acho ele um bom jogador? Acho acho que o Ademir melhoraria o ataque do Coritiba que eu acabei de falar sobre? acho acho que brigaria por titularidade no ataque do Coritiba? acho acho que o Coritiba como um todo ficaria melhor tendo o Ademir? acho acho que o Ademir mudaria totalmente o patamar do Coritiba para valer 4 milhões de euros? não acho, aí que está o ponto é um bom jogador, o time ficaria melhor com ele só que assim, ele está com 28 anos de idade e no Galo ele não teve um grande sucesso ele vem com uma primeira contratação de 2022 a gente lembra o ano do Galo 2021 a boa temporada dele em 2021 no América e anteriormente também então ele vinha em uma crescente muito grande mas ele não conseguiu ir tão bem no Galo oito gols ali foi discreto no Atlético Mineiro então é um investimento muito alto num jogador que tem potencial para ir muito bem destruir e ser um dos principais atacantes do Brasil? tem, mas ele não vem mostrando isso talvez o auge dele já tenha passado lá no América Mineiro então há um risco considerável na contratação e quando a gente bota os valores aí que são citados eu acho que esse risco fica ainda maior e como eu falei, eu acho que ele é melhor eu acho que ele briga por titularidade mas por esse valor eu sinceramente não acho que ele é tão melhor assim do que os jogadores que o Coxa tem no seu elenco eu não acho assim que ele nossa, ele é consideravelmente melhor que os atacantes do Curitiba que os principais atacantes do Curitiba eu não acho ele super melhor que o Aleph Manga, por exemplo sinceramente não acho então não acho que é um jogador que chegaria e nossa, vai ser o titular Caio Sérgio surgindo muito bem nossa, ele vai bancar com certeza talvez banque os jogadores do Coxa mas sim não vejo ele como esse cara super acima dos jogadores que o Coxa já tem no elenco seria uma boa contratação? seria de repente se fosse por empréstimo? agregaria muito se chegasse de graça? agregaria muito mas nesses valores citados eu acho que não vale a pena a negociação acho que seria um risco muito grande acho que com esse valor tu pode contratar dois jogadores de um nível muito parecido com o do Ademir então não vejo como uma negociação interessante para o Curitiba por esses pontos que eu achar que é um valor muito alto para um jogador que sim melhora o time sim é um bom atleta mas acho que na diferença que ele vai fazer no elenco não vale esse valor todo mas enfim comenta aqui embaixo a opinião de vocês Ademir, na tua opinião muda o time do Coxa para a temporada? seria uma boa contratação? ou tu acha que nem tanto assim? comenta aqui embaixo a tua opinião muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo até o próximo salve e tchau, tchau tchau tchau